Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após um grave acidente no início da madrugada desta sexta-feira em Tailândia, a 230 quilômetros de Belém. A vítima foi identificada como Valdenilson Bezerra de Carvalho, de 32 anos. Valdenilson morreu no local após a colisão entre duas motocicletas. O acidente aconteceu na PA 150, em frente à Praça do Povo. O local também fica próximo ao Ambulatório Médico de Especialidade, o AMI. Uma equipe do SAMU fez o resgate do outro motociclista envolvido no acidente e encaminhou a vítima ao Hospital Geral de Tailândia. O impacto entre as duas motocicletas foi tão forte que elas praticamente ficaram destruídas. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil também foram acionadas. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Tailândia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.